Glória a Deus irmãos, boa noite O Atilano me fez lembrar Uma ocasião Em 1998 Eu fui na Argentina e quando Eles me anunciaram Eles disseram assim Taca conosco a porta Luiz Serminho O homem é quem tem o raio X nos seus olhos Eu digo Jesus é eu Dá um livramento aí Jesus Glória a Deus, que bom estarmos aqui irmãos Amém Tem sido Um final de semana muito glorioso Ontem à noite Hoje pela manhã nós fizemos uma live Junto com o comitê da reforma Protestante Depois tivemos mais uma reunião Eu só estou pregando com medo e dormindo Então é um negócio bom E nós estamos felizes por estar aqui Aqui com o pastor Ronaldo Essa casa faz parte da nossa história E depois da pandemia É a segunda vez que eu venho em BH E vou vir mais uma vez ainda Eu não viajei para lugar nenhum ainda Só para BH Tem um mistério aí Não tem? Glória a Deus Tem um mistério A gente não viajou essa pandemia Ficava em casa, né? Só o Reuel fez uma loja de dia Escondidinho, né Reuel? Coisa básica Mas a gente ficou sete meses em casa E foi muito bom Foi muito bom É, o caos Ele nos prepara Amém? A tempestade revela que Jesus está no bar A tempestade sempre revela quem está no bar com você O caos, ele Eu, eu, eu Não que eu seja um imã de atrair caos Mas o caos não me assusta Porque as escrituras falam sobre ele O caos não me assusta Eu, eu tenho esperança na volta de Jesus Amém? Você também tem esperança que Jesus vai voltar? Agora, nós já sabemos disso Agora, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça Como nós estamos inseridos nisso Porque vai acontecer comigo ou sem migo? Vai acontecer, irmão É uma palavra do Senhor Agora, eu posso participar desse cenário ou não E desde ontem Nós temos sido, nós temos Sido assim afetados Pela mensagem E nós falamos muito nas mesas do café Nas mesas do almoço Sobre a reforma não acabou ainda, irmãos Ela começou Ela começou o botão que Martinho Lutero apertou Em 1503 Ou melhor, em 1517, em 503 anos Ela não acabou ainda Nós estamos ainda vivendo, nos purificando A Bíblia diz em Hebreus É 10, 14, se eu não me engano Diz que aquele, né? Que por uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Então nós vamos sendo Tem uma coisa que Jesus fez por nós De uma vez por todas Mas tem uma coisa que Ele está fazendo ainda Né? Quando furaram Jesus na cruz Saiu sangue e água Do seu corpo O sangue é aquilo que Ele fez por nós De uma vez por todas Ele nos salvou A água é o que Ele está fazendo em nós Diariamente Naquilo que nós permitimos ser tocados Pelo Senhor E eu tenho sido muito E eu estou ficando mais crente, irmão Eu estou mais crente Eu tenho sido muito afetado Pelo Senhor nesses dias No meu íntimo E tem algumas coisas Que eu valorizava Que eu deixei de valorizar E tem algumas coisas Que não dava tanto valor Que elas começaram a se tornar valiosas Para mim O caos faz isso com a gente Aquilo que acontece fora Tem o poder de nos purificar Ou não Depende das nossas decisões Eu particularmente Estou muito feliz De estar aqui De conhecer Essa Essa nova turma aqui Abençoada Do Comitê da Reforma E fazer parte disso Ser convidado Para estar junto Não é? E Eu quero muito Eu quero muito Participar mais Eu quero me engajar Naquilo que está sendo feito Eu sou eclético, irmãos Eu Alguém me pergunta Se Luiz Você é pentecostal Você é tradicional Você é underground O que é que você é? Eu digo Eu sou integral O que é que a gente tem que ser Alguma coisa, irmão? O que é que a gente tem que fazer parte De uma prateleira? O que é? Tem dia que as pessoas Me veem de terno e gravata Ministrando de paletó Tem dia que elas me veem de calça Dizem, camiseta As perguntas Ficam maluca Por que é que a gente tem que ter um padrão? Se é pentecostal ou tradicional Eu digo Eu sou integral Aquele pãozinho integral Sabe? Os gordinhos comem Os magrinhos também Não faz mal para ninguém Amém? Amém? Louvado seja Deus Por que é que a gente tem que ser alguma coisa? Nós estamos aqui para mostrar Jesus Quem tem que ser Jesus? Quem tem que aparecer Jesus? Amém? Eu até aprendido uma coisa Sempre que a gente tenta mostrar algo A gente não consegue mostrar Jesus Há uma grande diferença De você fazer para mostrar E você mostrar o que faz Quando você faz para mostrar Você quer exibir Quando você faz para mostrar Agora quando você mostra o que você faz Você quer deixar um modelo a ser seguido Um modelo a ser observado Eu queria falar um pouco Nessa noite Já que nós estamos Numa noite tão singular Numa noite tão significativa Eu queria falar um pouquinho Sobre uma igreja relevante Para os nossos dias Não é? Eu tenho aprendido com os pastores E tenho pedido para eles Para os pastores Digo Olha, vocês me ensinam bastante sobre história Porque eu dedico a minha vida A estudar A igreja dos nossos dias A igreja que está esperando Jesus Cristo voltar E eu tenho sido Muito abençoado Irmãos Muito abençoado Eu tenho louvado a Deus Porque As coisas têm acontecido Nas nossas vidas Sem a gente fazer nada Eu não estou preso Em casa Porque a minha casa Não é uma prisão É um lar Amém? Mas eu vejo Que algo está por acontecer Na nossa nação Se preparem Eu não sei dizer o que é Mas eu sinto No meu espírito Assim que a água já está Nos atelhos Já passou pelos joelhos Já passou pelos lombos E agora é águas Que nós vamos ter que passar a nado E eu estou profetizando agora Eu acredito Que não Não tem mais jeito Não Vai acontecer algo Eu não sei como Mas vai Amém? Eu queria falar um pouquinho Sobre a igreja relevante Dos nossos dias E E para falar disso Eu queria pedir Que você abrisse A sua Bíblia No livro Na carta de Paulo Aos filipenses Oh, aleluia Carta de Paulo Aos filipenses Aleluia Grande Deus Carta de Paulo Aos filipenses Capítulo 1 Aleluia Obrigado Senhor Estenda sua mão Para cá Agora Me abençoa Talvez uma palavra Vai sair desse lugar Hoje Que vai Mexer No seu interior Vai tocar A sua vida Poderosamente Quem sabe Uma palavra Que vai sair Daqui desse lugar Isso Ora por mim Irmão Fala alto aí Ora por mim Irmão Me ajuda Me abençoa Me abençoa Diga Senhor Pega esse cara Ele não merece Mas pega ele Usa ele Senhor Usa ele Diante da tua beleza Só me resta dizer Santo Santo Diante da tua beleza Só me resta dizer Santo Santo Diante da tua beleza Só me resta dizer Santo 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 Aleluia Essa é a linguagem Do céu A Bíblia diz Que os querubins Eles vão ao redor Do trono Que os serafins Têm olhos Para todos os lados E a Bíblia diz Que eles falam Um com os outros Santo Essa é a conversa Do céu Eles estão cantando O que eles estão vendo Eles não ficam olhando Para Deus E dizendo Santo Santo Eles falam um com o outro Ele é santo Ele é santo Ei, ei, ei Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ei, ele é santo Essa é a conversa Ao redor do trono De Deus Ele é santo Ele é santo Sim Ele é santo Ninguém fala da vida De ninguém lá Ninguém comenta Sobre a vida De ninguém É só Sobre o que eles estão vendo Ei, ele é santo Fala para alguém Que está do seu lado Ei, ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Levante a tua voz e declare que ele é Santo, santo, santo Santo, 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 santo Junto com os anjos Declaramos que ele é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Diante da tua beleza Só me resta dizer Glória a Deus Filipenses capítulo 1 Versículo 9 Versículo 9 diz assim E esta é a minha oração Que o vosso amor aumente Mais e mais em pleno conhecimento E toda percepção Para que possais discernir As coisas excelentes Para que sejais sinceros E inculpáveis Até o dia de Cristo Cheios do fruto De justiça A qual venho por meio De Jesus Cristo Para a glória E louvor De Deus Essa é a minha oração Para a igreja dos nossos dias Se eu fosse botar um tema Nessa mensagem Eu chamaria de uma igreja relevante No meio do caos O caos é o lugar de revelar a igreja, irmãos Quando nós tivemos a enchente Lá em Itajaí Em 2008 95% da cidade Ficou dentro d'água A nossa igreja Ela virou um hotel Para 168 famílias Nós ficamos 21 dias Sem portas abertas Sem cultos Quer dizer Sem cultos não Sem pessoas Para irem no culto Até 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 uma mulher Pariu um filho Lá Não deu tempo De ele chegar no hospital E as pessoas Me perguntavam a mesma coisa Pastor E agora? Eu disse E agora? Chega a hora da igreja Ser igreja O caos É a hora da igreja Ser igreja Sempre tem um remanescente Guarde bem O que eu vou te falar, irmão A necessidade da maioria Sempre se serviu Da fé da minoria Eu vou te repetir A necessidade da maioria Sempre se serve Da fé da minoria Na multiplicação dos pães Tinha 5 mil Para comer 12 para servir E um só Para ofertar Mas na mão de Jesus Dá certo Eu gostei desse negócio Irmão Eu não sei o que você está pegando Mas eu quero pegar também Glória a Jesus A necessidade da maioria Sempre se serviu Da fé da minoria Deus não precisa De muita gente O que Deus precisa De alguém que creia Alguém que esteja Disposto E disponível Porque só está disposto Não adianta Tem que estar disponível Alguém que não seja Seja só eficiente Mas seja eficaz Qual é a diferença Do eficiente E o eficaz É que o eficiente Ele faz tudo bem feito Mas o eficaz Faz o que precisa Ser feito Não adianta Eu fazer tudo bem feito Se eu não faço O que é preciso Pode estar tudo bonito Tudo lindo Tudo cheiroso Mas de repente Não é isso que Deus quer O apóstolo Paulo Quando era um saulo ainda Ele matava cristão Achando que estava Fazendo a obra de Deus E quantas vezes Deus tem que corrigir O curso Porque nós achamos Que estamos fazendo A obra de Deus Nós somos cooperadores De uma obra Que já está funcionando Irmãos Ou nós cooperamos Corretamente Ou nós vamos É Podemos até atrapalhar O que Deus está fazendo Hoje nós estivemos De manhã Com o pastor Jérus Pastor Lucas Lá Na igreja Batista Chequená Como é o nome do bairro lá Lucas? Taquariu Irmão é alto lá Não é? E nós estávamos falando Sobre isso Essas três expressões O céu falando A terra respondendo E o inferno interferindo O trabalho do inferno É interferir O trabalho do diabo É ser diabo Amém? E vai sempre Continuar sendo Eu vou falar uma coisa Que parece uma heresia Mas não é Para mim até o diabo É o diabo de Deus Porque Deus comanda tudo Deus sabe O diabo não pode fazer nada Se o pai não permitir Ou se eu não permitir O diabo não tem espaços Deixa eu te falar uma coisa Nós precisamos Como igreja Nos posicionar Em alguns lugares Que nós perdemos E alguns lugares Que nós perdemos E quando eu falo isso Eu não estou falando De posições Eu estou falando De autoridade Amém? Eu falei isso ontem Deus não dá autoridade Para quem tem posição Deus dá posição Para quem tem autoridade Então Um homem de autoridade Certamente Deus vai colocar Em lugares de posição Uma mulher de autoridade Certamente Deus vai colocar Em lugares de posição Porque a autoridade Vem do autor E como é que eu sei Que eu tenho autoridade Pastor? Ah, quanto mais você tiver Menos você vai querer usar Jesus falava manso E as pessoas diziam Olha como ele tem autoridade 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 é uma coisa Que é Deus Que te entrega Tem dois homens Nesses dias Nesses dias de caos Que eu estudei muito Sobre a vida deles Daniel e José Porque nesse Nessa situação Pandêmica Nessa situação De dificuldade Nós precisamos Estudar sobre José Por quê? Porque nós vamos José Ele fala De um poder econômico Numa época de caos É um homem Que traz uma revelação De Deus Numa época de caos E nós precisamos Dos homens de revelação Pastores Na época de caos Porque faraó Governa no tempo De fartura No tempo de necessidade Só homens de revelação Que podem governar Faraó governa No tempo de fartura Mas quando há necessidade José trouxe Uma palavra de Deus Para uma geração A Bíblia diz Que José abriu Os celeiros E sustentou o Egito Daniel fala De uma ética moral Num tempo de crise Babilônia mudou De rei Três vezes Nabucodonosor Belsasar O rei Dario E Daniel Estava lá O mesmo homem Sem se corromper Sem se corromper Irmãos Um dia Deus escreveu Na parede Menem Menem Tequel E Parsim Você sabe a história Ninguém sabia Revelar O que estava escrito Então a rainha mãe Disse Olha Tem um homem aqui Que na época Do teu pai Ele não estava Mais nem no palácio Já estava esquecido No governo Mas tem um homem aqui Que na época Do teu pai Teu pai gostava Muito dele Tudo que ele falou Aqui aconteceu Belsasar Diz Manda chamar ele Aí entra Daniel No palácio Quando Daniel está entrando No capítulo 5 No versículo Leia a Bíblia Quando Daniel está entrando Belsasar lá do trono Olha e diz És tu ainda o mesmo Daniel Que os meus pais falam Ele disse O mesmo Mudou o governo Três vezes Irmãos Porque os reis Passam Os profetas Não Os reis Passam Os profetas Não A profecia Não passa Irmãos E ele disse Se você Adivinhar Se você acertar O que está escrito ali Eu vou te abençoar Eu vou te dar ouro Eu vou te dar prata Ele disse Não, não precisa Eu não profetizo por dinheiro Fica tranquilo Eu não profetizo por dinheiro Dá o teu presente Para os teus Mas ali Ali está escrito Você está lascado Ali está escrito Que você pisou Feio na bola E aí Daniel Começa a contar Uma história Para ele Daniel diz assim Teu pai Teu pai era um homem Que matava Quem ele queria Deixava viver Quem ele queria Mas um dia Ele exaltou Seu coração E Deus sabe O que Deus fez com ele Deus colocou ele Para pastar Como os animais Mas quando ele volta A sua consciência Ele declarou Aqui em Babilônia Que ninguém Adore Outro Deus A não ser O Deus De Daniel E você sabia disso Ele mandou tirar Todos os utensílios Da mesa de orgias Os utensílios Da casa do Senhor Irmão Daniel Não sentava Na mesa do rei Para comer Não é porque a comida Era ruim É por causa Dos utensílios Sagrados do templo Daniel chegou lá E viu o prato de ouro Que era usado Pelo sacerdote Lá no templo Viu A taça de ouro Viu o candelabro Ele disse Não Eu não posso Sentar na mesa De pessoas Que usam Os utensílios De Deus Nas suas mesas De orgias Vai pegando Aí no seu espírito Ele disse Não Deixa eu comer A minha verdurinha Em casa Daniel estava Em Babilônia Mas a janela dele Estava aberta Para Israel Ei irmão Nós estamos Aqui nessa terra Mas nós precisamos Ter uma janela Aberta Para os céus Nós precisamos Estar olhando Firmemente Para Jesus O autor E consumador Da nossa fé Porque ninguém Pode matar Quem já morreu Meu irmão Eu oro Para uma consciência De mártire Em Belo Horizonte Em Contagem Em Betim Eu oro Para que venha Uma consciência De mártire No seu coração Não de promoções Mas de mártire Não de posições Mas de mártire Eu oro Que você tenha Desejos De morrer Pela glória De Deus Homens Que nada Tem a sua vida Por preciosa Homens Que não tem Mais nada Para proteger Que estão dispostos A assumir Qualquer responsabilidade Que Deus lhe der Seja na cultura Seja na política Seja no esporte Seja na educação Seja na saúde Seja na praça Seja no templo Seja em Alphaville Ou seja em Alphavilla Eles estão ali Disposto a fazer A vontade de Deus Não irmãos As trevas Sempre vão interferir E não adianta Hoje nós falamos Disso lá na live Você não expulsa Demônio gritando com eles Você expulsa Demônio obedecendo Uma vida sacra Uma vida de obediência Uma vida Um eunuco espiritual A Bíblia diz Em Mateus 12 Que muitos se fizerem Eunuco Por causa do reino De Deus Eunuco Não pode ser seduzido Por Jezabel Pelo sistema Pelo controle Pela manipulação Pela imoralidade Eunucos não podem ser Por isso que Os eunucos Empurraram Jezabel Porque eles não Podiam ser seduzidos Pelas suas tramas Eu oro Para uma geração De jovens Que ainda desejam Casar virgens Há uns anos atrás Eu casei um discípulo Na nossa igreja De 28 anos Virgem Tem igreja Que ele vai comigo Que as pessoas Dizem Era virgem Há 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 As vezes eu estou Cumprimentando as pessoas Na frente Abraçando um Beijando o outro Tirando uma foto Com o irmão Assinando um livro Alguém diz Pastor Ah O senhor é diferente Eu digo Não, eu sou normal Diferente É o outro Isso é que é Para ser normal Irmãos É que aquilo Que é comum Para nós Era para ser Que era para ser normal Ficou diferente E o diferente Para nós Ficou normal Recentemente Eu fui pregar Numa igreja E quando eu terminei De pregar Veio dois caras grandes Dizem Vem pastor Vem, vem Para onde? Vambora Vambora Eu disse Vambora Para onde? Eu pensei Que estava pegando fogo Na igreja Assalto Alguma coisa Eu disse O que foi, irmão? Para onde? Não, vamos sair daqui Acabou o culto Já terminou a mensagem? Tá, mas O que eu fiz? Não, pastor Vamos sair Vamos O povo aqui Vai ficar incomodando o senhor Mas o povo não me incomoda Eles vão ficar aqui perturbando Eles vão ficar aqui perturbando Dê o diabo Me perturba Você acha que o povo Vai me perturbar? Não, mas eles vão ficar pedindo oração Eu disse Mas eu não vim para isso O que era para ser normal Para nós Se tornou diferente O toque O abraço O pegar na mão O dizer Deus te abençoe Ficou diferente Que igreja Para onde nós estamos indo Não é sobre mais o que falamos É sobre o que estamos nos tornando Por aquilo que falamos Quem eu estou me tornando no evangelho? Que tipo de homem? Que tipo de marido? Que tipo de pai? Quem eu estou me tornando? Porque se eu não estou mais parecido com Jesus Não faz sentido pregar o evangelho E eu vou te falar uma coisa Demônio Você não vai expulsar gritando Você vai expulsar obedecendo E ninguém consegue obedecer Sem negar a si mesmo Ninguém consegue obedecer Ninguém vai conseguir obedecer Sem negar a si mesmo A minha oração é que o seu amor aumente E você considere o que realmente é importante no evangelho Eu oro para que o vosso amor aumente E vocês aprendam a discernir O que é importante Para vocês É isso que Paulo está dizendo aos filipenses Talvez a penúltima carta que ele escreveu Acredita-se que a última foi 2 Timóteo Quando ele declara que está No fim da sua carreira Que combateu o bom combate Acabou a carreira e guardou a fé E não tinha nada mais para guardar E guardou a fé Irmãos Deixa eu voltar aqui um pouquinho Daniel Daniel falou para Belsasar Ele disse Olha Você sabia Seu pai te avisou Esses dias eu estava na mesa Com os meus filhos Eu disse Olha O pai O pai foi criado sem pai Eu tive que aprender Algumas coisas na marra Eu tive que criar Minhas próprias defesas Me tornei um homem rebelde Imoral Até achar o caminho De volta para casa Você percebe Que Deus teve mais misericórdia De Davi Do que de Salomão Aí você fica pensando Peraí Deus mede a misericórdia Não Deus não tem filhos prediletos Mas ele tem Filhos dedicados Deus tem filhos dedicados Irmão Não tem O filho que se aproxima mais Recebe mais Eu tenho quatro filhos Mas eu tenho uma filha Bruna A Bruna A Bruna E a Bruna Eu estou em outro país Ela já é casada Tem filha Ela diz Pai Traz um iPhone para mim Eu digo sim Fala para o seu marido Ela liga lá em casa Domingo Onze horas da manhã Já almoçaram? Não Estou indo almoçar E leva a família toda Até o cachorro Ela não tem medo de entrar Ela não tem medo de chegar Na presença do pai E quando nós reunimos os filhos lá em casa Eles dizem assim para mim É o pai A Bruna é o xodó do pai Eu digo não Eu amo todos vocês É que ela acredita mais E porque ela acredita mais Ela chega mais Ela é folgada Ela não está nem aí Para o não Se eu digo não Ela diz Ah tá bom Obrigado E vai Daqui a pouco Dez minutos Ela liga Mas é não mesmo Eu digo não Filha O pai já falou Ela não desiste Até eu dizer sim Meu Deus Eu amo todos Mas ela acredita mais E quem acredita mais Acaba desfrutando mais Acaba aproveitando mais Da presença do pai Quem acredita mais É solto É livre Não tem nada para proteger O não não fere A ofensa não fere Nada mais pode tirá-lo dali Nada pode separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a vida Nem a morte Nem a altura Nem a profundidade Nem o que há Nem o que há de vir Nada pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Porque em todas essas coisas Não é sem essas coisas Não é longe dessas coisas Não é fora dessas coisas É nestas coisas Nós somos mais Do que vencedores Não levanta a sua mão Dá o glória a Deus Como eu te amo, Pai Como eu te amo Janelo Te necessito Te amo Mais que ao meu ser Não tenha medo de entrar Entra Entra Não tenha medo Aleluia Entra mais Você está com medo Do que? Do que você tem medo? Do não? Até o não de Deus É pedagógico Até o não de Deus Me atrai para Ele Eu vou te contar Eu vou te contar um segredo Está gravando isso, né? Por favor, espalhe Nem sempre o não de Deus É exatamente o que Ele está querendo dizer O não de Deus Não é para te empurrar para longe É para te trazer para dentro Por isso que nas 613 leis do Senhor Tem 365 não Um não para cada dia O judaísmo ensina isso A Torá ensina isso Que tem um não Que tem um não para cada dia Porque o não de Deus Se você quer formar o caráter de alguém Você tem que dizer mais não do que sim Aleluia Então a minha oração é que o vosso amor aumente Então estude sobre a vida de José Porque num tempo de caos José abriu os celeiros Um homem de revelação Um homem que reconheceu No capítulo 45 de Gênesis Quando ele se revela aos seus irmãos Ele diz Vocês fizeram mal para mim Mas Deus Me trouxe até aqui Me guardou em bênção Ele disse Deus me trouxe na frente Para guardar vocês com vida Vocês fizeram mal Mas Deus me trouxe na frente Aleluia É meu Deus Não fico olhando que pega Aleluia Eu oro para que o vosso amor aumente E para que vocês aprendam A discernir o que realmente É importante para os seus dias Tem coisas que não são mais úteis Tem coisas que nós precisamos Honrar e respeitar Mas nós precisamos De um toque De um toque do Espírito Por isso que a primeira igreja A igreja que nasceu em Jerusalém Deus não disse para ela Não saia Primeiro sejam cheios Do Espírito Santo Ele disse Primeiro sejam cheios Do Espírito Santo Fiquem aqui Orem Até que do alto Vocês sejam revestidos De poder E quando eles foram Revestidos do poder Pastores O mesmo homem Que tinha negado Jesus Há dias atrás Agora está dizendo Pregando a primeira mensagem Está apanhando em nome de Jesus Está dando risada Porque é isso que o poder de Deus Faz com você Ele te deixa ousado Te deixa metido Te deixa cheio de razão Quando é o poder de Deus A gente vem aqui E fala da reforma A gente fica pensando Irmão Você acha que tudo aquilo Que Lutero fez Ele fez porque ele quis Não Porque ele estava debaixo De um manto de glória Porque ele leu as escrituras E a palavra Ela foi engendrada nele Ela pegou ele por dentro Ele não conseguiu mais viver De qualquer jeito Ele disse Não Está tudo errado Eu preciso tomar uma posição E ele se posicionou Nós não nos posicionamos Nós temos medo Porque não temos um amor suficiente Aonde há amor Não há medo Primeiro a João 4,18 Porque o amor lança fora todo medo Primeiro a João 4,19 Diz que nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro Ele nos amou Primeiro Irmão É fácil construir Porque o padrão Da desobediência Também dá certo A Bíblia em Mateus 7,24 Fala de duas casas Que são construídas Uma sobre a rocha E outra sobre a areia Uma sobre a rocha E outra sobre a areia Ele diz assim O homem prudente É semelhante Ao homem que ouve A minha palavra E as pratica Com o que compararei? Compararei uma casa Que é feita sobre a rocha O homem que ouve As minhas palavras E os guarda E as pratica É esse que constrói A sua casa Sobre a rocha Vem as chuvas Sopra os ventos Levanta-se os rios Transborda os mares Dão contra aquela casa E não as pratica É semelhante Ao homem que constrói A sua casa Sobre a areia Sopra os ventos Transborda os rios Dão contra aquela casa E grande é a sua ruína A minha pergunta é Quantas casas tem aqui? Duas Construir no padrão Da desobediência Também dá certo Meu irmão Tem muita gente Que está fazendo as coisas No padrão da desobediência E está acontecendo E terminou a obra E elas são iguais Você não sabe discernir Qual é a casa boa E qual é a casa ruim Até que venha o caos O caos revela O fundamento O caos sempre revela A fé O caos sempre mostra Onde eu estou firmado Então esse caos Que nós estamos vivendo Nos últimos oito meses Está revelando Muita coisa Está nos tirando De um evangelho De conformismo Está nos levando Para oração Está nos ensinando A viver Coisas sobrenaturais Irmão A planta É Deus quem dá Mas a construção Quem faz É você Então não construa Fora dos padrões Da obediência Porque no padrão Da desobediência A casa também Fica pronta Até que venha a chuva Até que sopre os ventos Então Nós somos construtores Agora cada um Primeira Coríntios Capítulo 3 Versículo 10 ao 15 O apóstolo Paulo Fala Cada um veja Como constrói Porque Aquilo que é de madeira De palha De feno Será queimado Será queimado Então o que o Senhor Está fazendo Irmãos Ele está diluindo A gente Ele está detonando Com a gente Irmãos Amém Talvez nós vamos Ter que soltar Algumas coisas Para pegar outras Não desanima Meu querido Eu vou falar de novo Essa hora que você diz Amém Não desanima Meu querido Nós não terminamos Ainda O Senhor não disse Ainda para nós Chega Não Não terminamos Ainda Ah pastor E os crentes Que morreram E os pastores Que morreram Irmão Crente morto É crente vitorioso Deus tem prazer Na morte dos seus santos Não acabou nada ainda Meu irmão Vão para cima Vão ficar firme Amém Nós não estamos Numa luta Para conquistar algo Nós estamos Numa luta Para conhecer O que Jesus Venceu por nós Na cruz A graça A palavra O Cristo O Deus Em que nós servimos A fé A fé na soberania A fé na sua glória Não a fé nos meus estímulos Não a fé na minha vocação Mas a fé no que Ele me falou Todas as pessoas Que Deus chamou Nas escrituras Elas não estavam preparadas Para aquilo que Deus chamou E você vai ter certeza Que foi Ele Que te chamou Quando você não se sentir Apto para aquilo Que Ele está te chamando Então foi Ele mesmo Que chamou Porque só Ele Acredita nisso Aleluia Nós precisamos De uma igreja Relevante No meio do caos Essa luta Ela tem horário marcado Ela tem armas específicas Ela tem lugares específicos Amém irmãos Nós não podemos lutar Com as trevas Estando em trevas Nós temos que estar na luz Como disse O pastor Atilano Aqui Nós temos que ser candeia Nós temos que brilhar Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que Para que eles vejam As vossas boas obras E glorifique o Pai Que está no céu As tuas obras Tem que apontar para Cristo Ela não pode apontar para você As tuas obras Tem que apontar para Cristo Quando a pessoa olhar para você Ela tem que ver O que você está executando Em nome de Cristo Quem realmente recebe o crédito Daquilo que estamos fazendo O modelo de servir a Cristo É o mesmo modelo Que Cristo serviu a Deus Enquanto esteve na terra Fazendo o que o Pai fazia Falando o que o Pai falava Jesus Ele tinha uma causa E ele morreu por ela Mas por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar Ele veio para morrer Por que Jesus não abriu um negócio Uma empresa? Porque ele não veio para isso Ele veio para cumprir O que ele foi chamado para cumprir Antes de sair fazendo qualquer coisa Procure saber o que Deus Chamou você para fazer Você não vai ser feliz Juntando dinheiro Você não vai ser feliz Construindo coisas Você vai ser feliz Fazendo o que Deus Te chamou para fazer Ah, você vai ser feliz Fazendo o que Deus Te chamou para fazer Amém, irmãos? Estamos em guerra Estamos vivendo em guerra Agora nós temos que aprender A brigar Porque essa briga não é contra a carne Nem contra o sangue Essa briga Não é contra a carne Nem contra o sangue Abre Isaías 24 comigo Aleluia Eu sinto um peso de temor Aqui hoje, sabia? Está diferente De onde a noite E de onde de manhã Hoje tem um peso de temor Dá vontade de sair correndo Bater com a cabeça na parede E dizer Deus me transforma E esse temor é bom, irmãos Esse temor é um convite A santidade É um convite A pureza Porque os puros Verão a Deus Agora a pureza Você está vendo Essa água aqui? Está vendo? Nos seus olhos Ela está limpa? Está Mas ela está pura? Nem tudo que está limpo Está puro Você não sabe Que está puro Só eu sei Porque eu estou Provando Só quem sabe Da tua pureza É Ele Só Ele te prova As pessoas podem ver A sua vitrine Mas não conhecem O seu coração Só Ele conhece O seu coração Por isso que Ele não nos dá O direito de julgar ninguém Porque ninguém conhece O coração Do outro Por isso que Ele diz Filho meu Me dá o teu serviço Não, Ele diz Filho meu Me dá O teu coração Provérbios 4, 23 Diz Sobre tudo que deves guardar Guarda O teu coração Porque é Dele que procede As saídas da vida Ele ensina como guardar O coração Ele diz Que a tua boca Não fale maldade Coloque teus lábios Em lugares retos Que os teus olhos Olhem direito Que as tuas mãos Não toquem coisas imundas Para guardar o de dentro Tem que ter cuidados fora Oh irmão Que pira é essa Jesus Eu vou ficar doido ainda Eu mando abrir a Bíblia E eu não abro Isaías 24 E o versículo 5 Diz o que A terra está contaminada Por causa dos seus moradores Desobedeceram as leis Mudaram os estatutos E quebraram A aliança Eterna Por isso nós precisamos De homens e de mulheres De Deus Que fiquem na brecha Que comprem a briga Que digam É nós Jesus É nós Nós vamos para cima Nós não somos ativistas Irmão Nós somos profetas Nós somos Nosso trabalho é manter O fogo do altar aceso Hoje de manhã Eu falo disso Do sacerdote Que tira A cinza E coloca lenha nova A gente nem terminou Que virou uma doideira Depois É uma luta A Bíblia diz que Todas as manhãs O sacerdote Levantava Ele tirava a cinza Com muita reverência E colocava Num lugar limpo Ele não Soprava a cinza Como muitas pessoas Dizem Deus está Soprando a cinza Do altar Para o fogo novo A Bíblia diz Que o sacerdote Tirava a cinza Com muita reverência Levíticos Capítulo 6 Versículo 8 Em diante Ele tirava a cinza Com muita reverência Colocava uma lenha nova No outro dia Aquela lenha Que queimou No outro dia Ele tirava de novo A cinza Com muita reverência A cinza Fala de homens E mulheres Que já queimaram E você não pode Menosprezar Os que já queimaram Uma igreja Que não tem Uma história Para contar Uma igreja Que não tem Paz Para ouvir Uma igreja Que não tem A geração anterior Para calçar a rua É uma igreja Que está Ela está correndo Com passos largos Para uma derrota Irmãos Uma igreja Que não honra Os pais Que não honra As mães Que não honra As pessoas Que morreram Irmãos Eu já estive Em muitos lugares De avivamento Eu estive em Roma No Coliseu E com nossos pastores Lá A gente Quase fez um culto Lá dentro Faltou pouco Eu fiquei pensando Quantas pessoas Morreram aqui dentro Jesus Para que eu pudesse Ler a Bíblia hoje Quantos homens Viram suas famílias Queimadas Nega que nós Soltamos Ele diz Olhava para o filho Olhava para a esposa E eu não posso Sabe o que nos falta É temor Nós não estamos Dispostos A morrer Por Cristo Nós não estamos Dispostos A ainda A perder A nossa vida Até que ela Seja encontrada De novo Por Ele A minha oração Irmãos É que A nossa igreja Ela se torne Relevante Nas nossas gerações Eu tenho orado Para uma igreja Relevante Recentemente Eu fui pregar Numa conferência Irmãos Tinha milhares De pessoas Num pavilhão Umas quatro Cinco mil pessoas Tinha E eu pregando E eu pregando E as pessoas Andando de um lado Para o outro E conversando E tal E eu soltei a Bíblia Desci E fui embora O pastor Vem que foi O que houve Eu gosto de pregar Para quem gosta De ouvir Eu não tenho tempo Para perder Eu não tenho tempo Para perder Com críticos Com perseguidores Com infernautas Eu estou pregando O evangelho De Jesus Eu não vou gastar Meu tempo Com coisas Que não edificam Irmãos Eu saí Deixei o culto Pela metade E desci Aí veio uns vinte Pastores atrás de mim Está tudo bem Está tudo bem Não foi? Está tudo bem Eu digo Está tudo bem É que eu não vou pregar mais Por quê? Porque o seu povo Não quer ouvir a Deus Eles querem festa E eu não sou a cerejinha Do bogo De ninguém Eu tenho uma palavra De Deus Eu orei Para estar aqui Eu estou queimando E eu preciso queimar Irmãos Não perca tempo Irmãos Que o temor Incendê E o seu coração Que Deus tire você De madrugada Da cama Que Deus mostre Coisas para você Que nem a NASA Sabe A NASA Vai ter que te estudar Para descobrir O que está Por acontecer Sim Sim Galileu Galilei Foi um dos primeiros Homens a dizer Que a terra Era redonda Ele deve ter lido Isaías Que já dizia No capítulo 40 Versículo 22 Que o Senhor Está sentado Sobre o círculo Da terra O que Pedro Viu O que João Viu Nem aconteceu ainda Agora Agora por que Deus mostra O apocalipse Para João Porque foi o único Apóstolo Que foi na cruz Enquanto eu não tenho Uma revelação Da cruz Eu não posso ter Uma revelação Dos próximos dias Enquanto eu não tenho Uma revelação Da crucificação Da dor Do sofrimento Da labuta Eu não posso ver A glória de Deus Nos últimos dias Por que Que Deus Se revelou Por que Que Jesus Se revelou Para João No apocalipse João escreveu Coisas Que nem aconteceram Ainda Mas ele foi O único Que viu A cruz As seis horas Que Jesus Ficou na cruz As nove da manhã As três da tarde João estava lá Então pense que João era cheio De amor Não Ah mas ele é O profeta Do amor É o apóstolo Do amor Ele não era Tão amoroso Assim não Um dia Ele E seu irmão Se era mãe Fala com Jesus Para me sentar na direita Outro na esquerda Dá uma boquinha Para nós Na eternidade Arruma uma vaguinha Para nós No time A mãe foi lá Mãe é mãe Diz Jesus Dá uma forcinha Para os meus filhos Quando chegar na glória Bota um na tua direita Outro na tua esquerda João Em Lucas capítulo 9 Versículo 51 Ao 59 Quando Samaria Não queria receber Jesus João diz assim O Senhor Quer que eu ore ali E manda o fogo Destruir tudo Jesus diz João Você Vocês não sabem De que espírito sois Eu não vim Para destruir ninguém João Eu vim para salvar A vida do homem Sabe onde João aprendeu Sobre amor Na cruz Observando Aquele homem Sendo cuspido E dizia Pai Perdoa-os Eles não sabem O que fazem João não poderia Crer naquilo Então agora Ele estava pronto Para saber Sobre Apocalipse Você não terá Uma revelação Da escatologia Até você ter Uma revelação Da cruz Ah Você não vai trabalhar Para esperar Jesus Aleluia Com as mangas Arregaçadas Funcionando Para a glória De Deus Até que você Tem uma revelação Da cruz Da dor Do sofrimento Deus não te chamou Para assistir A crucificação Ele te chamou Para ser crucificado Com o relém E ninguém consegue Se crucificar Sozinho Você vai precisar De um carrasco E como diz O Roberto Carlos Esse cara sou eu Eu estou aqui Para Ajudar você A ir para a cruz Não existe cruz Ortopédica Nem anatômica Não tem cruz Do seu tamanho Não, ela não vai Se encaixar No seu modelo De vida Você vai ter Que esticar Os braços Esticar as pernas Vai ser difícil Vai ser difícil Eu oro Para uma igreja Que deseja a cruz Que deseja Não, mas eu vivo Na graça A graça É de graça Você sabe Mas não é barato Alguém já disse isso A graça Não é uma oportunidade Para pecar É uma oportunidade Para voltar A graça Não me dá o direito De viver uma vida Medíocre Sem o amor Sem o poder Sem a glória De Deus A terra está contaminada Por causa dos seus moradores Que transgrediram a lei Mudaram os estatutos As pessoas criam leis Todos os dias Irmãos É uma guerra Você vê todos os dias Na internet A legislação Dessa nação Criando leis Para amparar Todo mundo Para dar direitos A todo mundo Deixa eu te falar O reino de Deus Não é democrático É teocrático É Deus que governa E ponto final É a Bíblia É o seu manual De instrução A Bíblia É o seu balizador De justiça E ponto final Por isso que a terra Está sendo contaminada Porque os seus moradores Transgrediram A lei Usam lei Que vão se encaixando No seu modelo de vida Observem Por favor O amor E a severidade De Deus Deus também É severo Irmãos E eu não vim aqui Pegar um evangelho De condenação Não Eu vim falar Da graça Eu vim falar Da escritura Eu vim falar Da fé Eu vim falar O que Lutero Falou Há 503 anos Atrás Mas O nosso comportamento Precisa estar de acordo Com aquilo que estamos ouvindo Nós precisamos dizer não Para muitas coisas Muitas vezes Para acalmar os ânimos Criamos falsas expectativas Muitas vezes Para acalmar os ânimos Nós criamos falsas linhas De chegada Não irmãos Ainda não acabou Eu não ouvi a trombeta ainda Você ouviu? Você já ouviu a última trombeta? Eu não ouvi Enquanto ela não soar Eu vou estar Na torre de vigia Eu vou estar guardando Eu vou estar dizendo não Como é duro dizer não Como é duro soltar as coisas Eu não posso aprender Com aquele que é simples E humilde de coração E ser prepotente e soberbo Eu não posso aprender com ele Que numa simplicidade tão complexa Que ao mesmo tempo Que era simples Era tão complexo Tão complexo Que se olhava E dizia Não pode ser só isso Jesus era tão parecido Com gente Irmãos Que Judas disse Para os guardas Olha O homem que eu beijar É Jesus Jesus andava no meio De gente Era gente Jesus O Jesus que eu sirvo O salvador do mundo O criador de todas as coisas Chamou três amigos No Getsemanes E disse Ora comigo Ora comigo Ora comigo Eu estou angustiado Me ajude em oração O salvador do mundo Pediu oração Para deixar princípio Para deixar princípio Para a gente O Deus que não se cansa Descansou no sétimo dia Para deixar princípio Para a gente Tudo que ele faz É por causa de nós Para deixar princípio Para a gente Para dizer Ser uma igreja relevante Ser uma igreja relevante Nos dias de caos O que eu preciso fazer Para ser uma igreja relevante Nesses dias Primeiro A igreja não pode mais pregar O evangelho Sem convicção do pecado Ela precisa conhecer o pecado Ela precisa saber O que agrada O coração de Deus O que realmente Deus deseja Não, mas eu estou estudando Sobre Deus Deus não quer só Que você estude Sobre Ele Deus quer que você O experimente Provar e ver Que o Senhor é bom Ele quer que você O conheça Que você tenha Expectativa nele Aleluia Aleluia A máscara não rouba O seu glória Deus Aleluia Alguém disse Pastor Mas agora Todo mundo de máscara Quem sabe A gente já não estava De máscara Antes delas E elas só vieram Externar Aquilo que já estava Em nosso coração Quem sabe Agora A gente sem poder tocar Está com vontade de tocar Quem sabe Agora que a gente Não está conseguindo Abraçar Dar uma vontade Na casa dos crentes Irmão Quem sabe Deus não está Nos purificando E nos mostrando O que realmente É importante Que o vosso amor Aumente Transborde Que vocês continuem A crescer Em conhecimento E discernimento Eu quero que vocês Compreendam O que é verdadeiramente Importante Que vocês vivam De modo puro Sem culpa Até o dia de Cristo Voltar E que vocês Sejam cheios Do fruto De justiça Que vem Pelo meio Da vida De Cristo Em vocês Amém Amém Não construa Nada Da terra Para o céu Babel Quer construir Da terra Para o céu Não É sempre Do céu Venha O teu reino Seja feita A tua vontade Aqui na terra Como é feita No céu Venha O teu reino Venha O teu reino Não construa Não construa Da terra Para o céu Não tente Chegar a Deus Do seu jeito É do jeito Dele Só tem um caminho Não existe Caminhos alternativos Só tem um caminho Senhor Aleluia Segundo Como ser uma igreja Relevante Nesses dias A igreja Precisa pregar Um evangelho Profético Um evangelho De esperança Um evangelho Que aguarda A vida Do Senhor Um cenário Eterno E não Momentâneo Eu não posso Me preparar Só para o culto De domingo Eu tenho que me preparar Para a vida Eu não posso Ler a Bíblia Só como um pregador Porque eu tenho Que falar Alguma coisa Para alguém Não Eu tenho que ler Como alguém Independente De Deus A minha fé Tem que ser Na sua soberania Não no seu milagre Eu tenho que ser Como aqueles homens Na fornalha de fogo Que disseram Para Nabucodonosor Ananias, Misael E Asarias Disseram Para Nabucodonosor Olha Rei Deus É poderoso Para nos tirar Daí Daniel Capítulo 3 Deus É poderoso Para nos livrar Da fornalha Vírgula Mas se isso Ainda não acontecer Se Deus Quiser matar A gente mesmo Nós não Nos prostraremos A outro Deus Isso é fé Na soberania Fé na soberania É inegociável Fé na soberania É inegociável Você não acredita Só no milagre Você acredita Na soberania Que o controle De Deus É maior Do que a sua vontade Isso é fé Na soberania É você acreditar É porque É porque Eu não preciso Ouvir Agora Eu não vou Criar Uma situação A partir dos acontecimentos Nós não podemos Nós não podemos Nos mover Por acontecimentos Nós temos Uma esperança Eterna Nós temos Algo eterno Para guardar Irmãos Quando você lê Sobre a volta De Jesus Você não se agrada Não Você não fica O meu menino De 14 anos Ele disse Pai Mas eu queria Casar primeiro Eu digo Meu filho Fica tranquilo Você vai casar Com Jesus Ele disse Que expectativa Nós temos Que expectativa Nós temos Sobre a volta De Cristo Terceiro Como ser uma igreja Relevante Num tempo de caos A igreja Precisa se reposicionar No seu chamado Em servir Ela precisa Aprender a lidar Com a vida da igreja E com a missão Da igreja Vida da igreja De missão Da igreja São coisas Distintas Por exemplo A vida da igreja Nós estamos Em comunhão Desde ontem Não estamos Está gostoso Parece que a gente Já se conhece Há 20 anos Isso é a vida Da igreja A comunhão Como é precioso Irmão Está bem junto A ti E juntos Lado a lado Andarmos Com Jesus Expressarmos O amor Isso é a vida Da igreja Mas a vida Da igreja Ela tem um extrato E o extrato É a missão Da igreja A vida da igreja É para apontar Para a missão Da igreja Que é ir por todo mundo E pregar E o evangelho A toda criatura É enquanto É enquanto você Está indo Você prega Então tem gente Que está preso Só na vida Da igreja Não tem a missão Da igreja No seu contexto E alguns Estão só na missão Da igreja Mas não tem vida De igreja Não tem relacionamento Não tem toque Não tem afeto Não tem troca Troca É pastor Quem está passando Necessidade Aí alguém Tem mais dinheiro Reparte com ele Essa é a hora Que você dizia Glória a Deus Porque assim É a igreja Quando a Bíblia Diz que não havia Necessidade alguma Entre eles É porque eles Eram todos ricos Não Eles eram todos Generosos Eles não eram Todos ricos Mas eles eram Todos generosos Todos eram bons De coração Para servir uns aos outros Pastor Eu já ajudei muita gente Mas eu Me decepcionei muito Mas isso não é O suficiente Se você ainda Contabiliza as decepções É porque você não morreu ainda Você vai se decepcionar Demais 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 Da conta Quem ama É vulnerável Quem ama É vulnerável Quem ama Corre riscos De ser decepcionado De ser frustrado Hum Não Mas eu não Eu não consigo Eu até perdoo Mas eu não consigo mais Perdoa coisa nenhuma Se você não devolver Para a pessoa O mesmo lugar Que ela tinha No seu coração Você não perdoa coisa nenhuma Foi assim que Deus Fez com a gente É isso que a graça faz Sola graça Querido Sola gratia É isso Mas a pessoa Pisou na bola comigo Você tem que devolver Para ela o mesmo lugar Você tem que ser Aquele pai Na porteira Entra meu filho Mata o boi Traz o anel Mas essa aí Gastou tudo É meu filho Bora menino A primeira revelação Que você tem que ter De Deus É que ele não é homem Então ele não pensa Como você A primeira revelação Que você tem que ter De Deus É que ele não pensa Como você Então para de dizer Deus não gosta disso Você nem sabe Você nem sabe Que ele gosta Você não conhece O cardápio de Deus O menu Se prepare para ser Impressionado Pelo amor de Deus O ágapo De Deus A igreja Ela precisa Se reposicionar No seu chamado Em servir Quando houve Uma discussão De quem era o maior Jesus puxou Uma criança E disse Vem cá menino Se aquele que não Se tornar Como essa criança Mateus capítulo 18 Ele diz De maneira alguma Entrará No reino dos céus Pastor Mas eu quero ser grande É pecado Querer ser grande? Não Eu quero ser grande O pecado É o caminho Que nós pegamos Para que isso aconteça Porque a Bíblia Porque a Bíblia diz Como você pode ser grande Quer alguém ser o maior? Seja servo de todos Quer alguém ser Maior? Seja servo de todos A equação de Deus É diferente da sua Humano Deus diz Que o último É que é o primeiro Que o louco É que é sábio Que o pobre É que é rico Que o fraco É que é forte Que o que chora É que está alegre Que doideira Cara A sua matemática Não cabe na equação De Deus Então pare De equacionar A vontade de Deus De acordo com a sua Mentalidade humana Para de tentar Deus vai impressionar Você Olha para a Bíblia Olha para a turminha De Jesus De vez em quando O próprio Jesus Dizia Até quando Eu vou suportar vocês? Até quando Ele tinha umas crises? Ah! Ele esperava Todo mundo dormir Para ir orar sozinho Dizia Deixa que eu vou orar Porque Irmãos Outra coisa Como ser uma igreja Que vive no tempo do caos No meio do caos Um quarto princípio Para você guardar A igreja Precisa entender Que ela foi chamada Para influenciar O governo Não para Se aliançar Com ele Ela foi chamada Para influenciar Deus vai te dar Cargos de influência Oh! Se sou eu aí Agora eu jogo a cadeira Para cima Sabe por que Eu estou pregando aqui Irmão? Porque eu sou metido Porque quando eu aceitei Jesus Eu recebi Uma palavra De uma irmã Que não tinha Dois dentes Aqui na frente Ela só tinha O centro avante E os Dois pontos Faltavam meio campo A irmã Jaciria Ela já está Na eternidade E eu entrei Na casa dela Drogado Em 1995 Dia 1º de dezembro 9 dias sem dormir Me levaram lá Eu andava assim Drogado Guspindo preula De pulmão Com a sentença De morte E quando eu entrei Aquela mulher Dei uma rajada De linho Enfiou o dedo No meu nariz Eu fiquei com medo Eu fui criado Na igreja presbiteriana Chacatarapacatarabacaya É difícil Para mim Irmão Era difícil Quando eu vi aquela mulher Falando E cuspindo E pulando Eu digo Meu Deus Eu disse Me leva daqui Irmão E ela foi Eu estava te esperando Eu vou te levar Eu vou te fazer E eu estava morrendo Eu estava morrendo Eu tinha talvez Três ou quatro meses De vida E aquela mulher Falou E quando ela foi falando Aquela palavra Foi entrando no meu coração E ela disse E para provar Que sou eu Eu te curo Agora Dessa enfermidade E quando ela Botou a mão em mim Eu pulo Quando eu levantei Eu estou falando Normalmente Como eu estou falando Aqui para você Ei O evangelho O evangelho ainda é o poder de Deus Para a salvação O evangelho ainda é o poder de Deus Para transformar o mundo Transformar as pessoas Transformar os governos O evangelho é o poder de Deus Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Levante sua Bíblia assim comigo Sim eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Sim eu amo A mensagem da cruz Glória a Deus Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Ei Senta aí Me dá mais dez minutos O voo foi cancelado O tempo está nublado Não Alguém levante a mão E adore um pouco mais Ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória seja dada Ao nome de Jesus Glória a Deus Só Ele A glória 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 Amém, Jesus E o louvor Amém, Jesus A honra A glória A força A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus A honra A honra A glória A glória A força A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Vim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus És meu Deus És totalmente Amável Totalmente Digno Tão maravilhoso Para mim Para te adorar O Rei dos Reis Foi que eu Foi que eu Nasci Oh Rei Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Nos atos do Senhor Meu prazer Meu prazer É viver Na casa De Deus Onde flui o amor Como eu te amo Jesus Meu amado Venha o Senhor Minha vida oferecer Como oferta De amor E sacrifício Quero minha vida A ti entregar Como oferta Vivo em teu Altar Pois Pra te adorar Foi Que eu Nasci Grumpra em mim O teu Querer Faça o que Estar Em teu Coração E que a cada Dia Eu queira Mais E mais Estar Ao teu Lado Senhor Seja cheio Da glória De Deus Seja cheio Do amor De Jesus Cristo Isso Solta Um glória De Deus Aí Solta Irmão Solta Eu 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 É aqui Que eu Me sinto Muito bem E não há Outro lugar Melhor É aqui Que eu Me sinto Muito Bem É aqui Que eu Me sinto Muito Muito bem Não há Outro lugar Melhor Uma Coisa Vou Perdi Deixa eu Ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma Uma Coisa Vou Perdi Deixa eu Ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Da minha vida E uma Coisa Vou Perdi Deixa eu Ficar Neste lugar Seja cheio 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 Seja cheio Sim Seja cheio Da glória De Deus Diga o nome Dele Yeshua 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 Seu nome é Yeshua Seu nome Seu nome Meu Amado Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Amado É O mais Belo Entre Milhares E milhares Amado Pessoas estão sendo curadas aqui agora milagres estão acontecendo nos seus ossos, nos seus nervos nos seus nervos na sua coluna procure a dor você está sendo livre dela agora Jesus está curando os seus tornozelos, os seus joelhos está curando a sua coluna a sua coluna dorsal cervical, lombar Jesus está curando os seus rins está curando o seu fígado está curando a sua vesícula todas as pedras da sua vesícula saiam de dentro de você agora Deus está tocando o seu coração as artérias que estão obstruídas são curadas agora todas toda a obstrução que está nas coronárias Deus está curando a sua vista os seus ouvidos está curando mulher, você que não pode ter filhos Deus vai te dar filhos no tempo certo Ele vai te dar filhos Deus, mas eu não tenho útero então receba o útero novo receba as trompas novas receba um ovário novo você homem que não produz filho Deus vai colocar um gem novo em você agora seja livre seja curado sacatorala mandorou seja livre eu sabia havia uma nuvem de temor sobre nós aqui nessa noite isso dance mesmo pule mesmo não tenha medo de se exaltar diante de Deus o céu línguas como de fogo rio que flui do teu trono fumaça e nuvem de glória fogo que vem do céu línguas como de fogo rio que flui do teu trono fumaça e nuvem de glória fogo que vem do céu a realidade do céu Deus está mexendo na sua arcada dentária você que tem problemas na sua arcada dentária dói a sua coluna dói a sua cabeça quase que diariamente a sua mordida está errada Deus está curando você agora Ele pode tocar em você agora seja curado agora eu não tenho mais como pregar numa reunião dessa irmãos quando o Senhor está ministrando ninguém mais consegue ministrar te clamamos a realidade receba, receba, receba ainda não acabou receba, a nuvem ainda está sobre nós Deus está tocando nos seus órgãos no seu intestino você que tem divertículos você que tem lupus seja curado agora para a glória de Jesus Cristo a realidade do céu neste lugar quero orar por você clame aqui neste lugar Deus está curando tocando em você querido trazendo um tempo novo sobre a sua casa sobre a sua vida um novo recomeço seja livre seja tocado seja curado seja curado no seu estômago artrite artrose trombose bucite nós te ordenamos deixe esse corpo agora para a glória de Jesus Cristo que haja salvação e cura ei e você que está aqui nessa noite que é só um simpatizante da obra de Deus ou você que está aqui nessa noite que está fora dos caminhos do Senhor você já serviu a Deus mas você está fora hoje sai do seu lugar vem aqui me deixa orar com você hoje é a noite que você precisa voltar para Jesus hoje é a noite que você precisa se consertar com Deus e voltar para Cristo você que veio à igreja hoje é convite de alguém mas você não serve a Deus Deus quer você nessa noite essa noite é sua essa noite é sua essa noite é sua Deus preparou essa noite por causa de você então venha me deixar chorar com você eu estou aqui só falta você vamos celebrar a reforma com salvação vamos celebrar a reforma com salvação essa era a ideia de Lutero quando traduziu a Bíblia que era todos fossem alcançados desde o maior até o menor vou chorar com você cara dá um abraço aqui Jesus toque a vida deste homem faz de novo Deus com ele faz de novo com ele faz de novo usa o Senhor usa o Senhor isso usa arranca todos os medos toda a carência deles Jesus eu arranco de você eu sou teu pai diz o Senhor eu cuido de você eu cuido de você amém exato eu cuido de você isso toque essas pessoas pastores que estão aqui tem pastores aqui vem aqui toque uma pessoa dessa vamos nós não podemos perder a paixão pela salvação a paixão pelas almas eu oro pelo tempo novo na sua vida meu irmão eu oro por algo novo na sua vida meu irmão algo novo um destravar de Deus na sua vida sim isso isso eu conheço a tua casa eu conheço a tua dor eu conheço as tuas dificuldades mas é um tempo novo é um tempo novo você que está aí nos bancos feche os seus olhos levante as suas mãos e adora Jesus neste lugar deixa o rio correr por você vai abra os seus lábios abra os seus lábios faça um barulho de adoração que o Senhor toque a tua casa que o Senhor toque a tua casa toque a tua casa toque os teus negócios toque a tua família águas paradas eu sei mas Deus vai mexer elas pra você espera no Senhor não mexa com a sua mão deixa que eu faço diz o Senhor deixa que eu faço eu faço eu toco toque os Deus com fogo toque os 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 com fogo toque essa geração com fogo Jesus glória a Deus glória a Deus garoto glória a Deus Deus quer te usar eu vejo você tocando instrumentos pro Senhor amém eu vejo você tocando instrumentos com as suas mãos para o Senhor toque instrumentos pro Senhor se prepare Deus quer te usar toque os com fogo línguas como de fogo rios que fluem do teu trono fumaça e nuvem de glória fogo que vem do céu línguas como de fogo rios que fluem do teu trono fumaça e nuvem de glória fogo que vem do céu línguas como de fogo rios que fluem do teu trono fumaça e nuvem de glória fogo que vem do céu a realidade do céu deste lugar a realidade do céu neste lugar levante sua mão aplauda o Senhor bem forte é possível faltou os sete pontos ali mas depois você assiste na internet é bom estar em casa quando o pai está em casa é bom demais estar em casa quando o papai está em casa não é? eu amo esse Jesus foi um prazer servi-los na mesa do Senhor quem pega o microfone agora se não começa tudo de novo eu gosto eu gosto da bagunça eu não tenho pressa de sair da presença do rei eu não tenho pressa de sair da presença do rei eu não tenho pressa de sair da presença do rei eu não tenho pressa de sair da presença do rei eu não tenho pressa de sair da presença do rei eu não tenho pressa de sair da presença do rei Todo o meu amor em adoração Num lugar secreto Só eu e você Eu me esvazinho Venha me encher Num lugar secreto Só eu e você Eu me esvazinho Venha me encher Nájela, por favor Nájela, está por aí? A Nájela muito nos abençoou Amados Desde que eu ouvi alguém dizer Algo sobre o servir Nunca mais me esqueci disso Já falei isso tantas vezes E ele disse o seguinte Quem é salvo É servo Quem é servo Serve Servo que não serve Não serve E nós vamos aprender com Jesus Porque ele veio Não pra ser servido Mas pra servir E dar a sua vida Em resgate de muitos E nós louvamos a Deus Pela vida Do pastor Emanuel Que esteve aí Que esteve aí a serviço Do reino Pastor divino Pastor Tiago Pastor Clésio Pastor Lucas Nossa querida Nájela Que esteve sempre ali Demonstrando toda disposição Pra ajudar Pra servir Pastor Luiz Hermínio Que é um servo também Glória a Deus pela vida De todos vocês Vocês tem que falar Alguma coisa Sobre a Bíblia aí Tem Tem Quem vai falar Tá Então o nosso irmão Vai falar Pode ficar em pé Que ele vai falar Só 30 segundos E depois O pastor Luiz Hermínio Nós estaremos aqui De joelhos Aqui é o comitê Da reforma Tá amados Esses amados Que abraçaram O desafio Que acreditaram Que oraram Que jejuaram Que buscaram E certamente Que nós estamos aqui Colhendo Aquilo que foi semeado Ok Então nós louvamos a Deus E por favor Meu amado Pessoal Graça e paz Quem aqui tem Jesus Levanta a mão Deixa eu ver Então você tem Tudo o que você precisa Queridos Nós só podemos Ser transformados Através da palavra De Deus E nós no Brasil Mais de 500 mil Brasileiros Não enxergam E nós a sociedade Bíblica Temos feito um trabalho Para produzirmos O máximo Da Bíblia em braile Para que a palavra De Deus Não seja só lida Mas sentida Pelos nossos irmãos Eficientes Visuais Eu estou aqui Com um exemplar Do livro De Obadias E Sabia que a sociedade Bíblica Produz uma Bíblia A cada 3 segundos A cada 3 segundos Uma Bíblia É produzida No nosso Brasil Mas a Bíblia em braile Apenas duas unidades Ao dia São 40 volumes São 2 metros De Bíblia Mais de 40 quilos De papel E eu queria convidar Você que pode Durante esse período De pandemia Muitos deficientes visuais Deixaram de receber A Bíblia Na sua casa Uma Bíblia em braile Para ser produzida É quase 4 mil reais O custo dela Embora seja mais cara É a única Que não é vendida A sociedade Bíblia Que envia De forma gratuita A casa Chega até o frete É por conta Da sociedade Bíblia E das ofertas Que a igreja Do Deus vivo Tem contribuído Então Se você puder Depois A sua casa SBB.org.br Barra Pra cego Ler Hashtag Pra cego ler Você pode contribuir Com qualquer valor E você Com essa oferta Vai destinar A palavra de Deus Nas mãos Nos dedos Daqueles que precisam Muito obrigado Pela oportunidade Aproveitando Nós temos aqui Ali fora Nós temos A Bíblia da Reforma Completa Irmãos Completa Linda 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 E nós Em homenagem A esse dia tão especial Nós estamos ali fora Com um preço Muito acessível 110 reais Ela que é uma Bíblia De 180 Hoje está 110 reais E a Bíblia Reflexões de Lutero Por apenas 60 reais Uma mais linda que a outra E você que quiser Seja abençoado Nessa noite Eu agradeço a oportunidade Pastor Orentino Agradeceu a todo mundo Mas nós queremos Agradecer a Deus Pela tua vida E eu queria pedir Os irmãos Que aplaudissem a Deus Pela vida dele Um abraço Deus abençoe Pastor Orentino Pastor Luiz Pastor Ronaldo Esses homens aqui São As pessoas Que organizaram A semana De celebração Da reforma Da Semana de celebração Da reforma protestante A SBB Foi uma parceira E desde segunda-feira Estivemos ali Fazendo Uma intensidade De um seminário Foi um negócio Muito especial Mas eu quero dizer Uma coisa pra vocês E terminar Pastor Ronaldo Essa semana Aqui na sua igreja É muito especial Pra mim Porque há 10 anos Eu trabalho Aqui em nova Em contagem Mas de uma forma Muito especial Em nova contagem Ali existe uma casa Chamada Casa de Apoio A Criança de Contagem E há 10 anos Eu tenho Pode sentar Eu tenho representado Ali a nossa igreja Por meio do Pastor Jorge Linhares E terminar Essa cerimônia Aqui hoje É muito especial Principalmente Por causa Dos cabelos brancos Desse homem aqui É Porque Nós sempre oramos Por contagem E essa casa Trabalha com um grupo De aproximadamente 1500 crianças Em situação de risco De vulnerabilidade Nós temos ali hoje Talvez umas mil famílias Que são assistidas E acompanhadas Pela casa de apoio E nós sempre oramos Pra que contagem Mas de um modo especial E desafiador Que nova contagem Se tornasse um celeiro De missionários Para o Brasil E para o mundo E terminar Isso aqui hoje E olhar os cabelos Brancos Do pastor Orentino Também o pastor Clésio Essa equipe Que está aqui Pastor Luiz Hermínio É uma equipe Que eu estou vendo Que é uma transição De falar Para os jovens De contagem Que nós queremos Que essa proposta Que esse espírito Que havia nos reformistas E esse espírito É esse espírito Sacrificial De ser mártire Porque a maioria Dos reformadores Eles morreram Esquartejados Queimados Afogados De formas Bárbaras Mas jovens Nós estamos vivendo Hoje Agora Uma coisa Muito interessante Que eu gostaria De colocar no coração De vocês E devolvo a palavra Todos os reformadores Eles tiveram Um tripé Para despertar O coração deles Primeiro Eles se voltaram Para a palavra Nenhum reformador Fez reforma Sem antes Passar pela palavra Segunda coisa Eles oravam Eles tinham uma vida Diante de Deus E a terceira coisa Eles tinham Entendimento Dos dias Em que eles estavam Vivendo E que eles estavam Inseridos Jovens de contagem Filhos queridos Pelos quais Nós já oramos Muitas vezes Nós nem conhecemos Você E você nem sabia Que tem gente Orando por você Nós queremos Passar hoje Para as mãos De vocês Um desafio Nós precisamos De reformadores Para essa geração E recomeçar Né? Parece que meio Que rima Com reformar Entenderam? Né? Talvez terminar Tudo aqui Pastor Luiz Hermínio É também um desafio Para os meus filhos Para os nossos Filhos Que são vocês Jovens Homens e mulheres De contagem Nós queremos Terminar essa semana Aqui com muita Alegria Mas nós não Podemos sair daqui Sem dizer Que esse desafio Fica nas suas mãos Para que o ano Que vem Os anos Que se seguem E aí eu tenho Dito em toda Essa semana Que dentro De cinco anos O Brasil E o mundo Não serão Mais o mesmo A nossa fé Não será Mais a mesma As nossas igrejas Não serão Mais as mesmas Os nossos governos Não serão Mais os mesmos O nosso modo De ser Não será Mais o mesmo Mas olha aqui A igreja A igreja Ainda vai continuar Aqui Jesus Vai continuar Operando No meio Do seu povo E no meio Dessa geração Que o Senhor Que o Senhor Jesus Te abençoe Que essa palavra Que esse dia É tão significativo Para a igreja Cristã No mundo Seja também Um início Na minha vida Na sua vida E terminar Isso aqui Em contagem É para mim Um prazer Extraordinário E é por isso Passou que eu pedi Para o Senhor Me deixar falar Porque esse É um desafio Que eu não posso Deixar E perder a oportunidade De colocá-lo Nas mãos de vocês Jovens de contagem Em nome de Jesus Esse aqui É o melhor lugar Do mundo Para nós vivermos Para nós conquistarmos E para nós sairmos Para as nações E essa geração Precisa de você Se torne um reformista Estude Se volte para a palavra Não se engane A Bíblia É a palavra de Deus O pastor Hermínio Falou uma coisa Muito interessante A palavra de Deus Não é antiga A palavra de Deus O que mais pastor? Ela é eterna Não é moderna Foi Lutero Que falou isso Só que falou E eu pensei Que não é antiga Não é moderna Ela é eterna É essa Bíblia Que você tem Na sua mão E as pessoas Estão querendo Desconstruí-la Está bom? Isso é ter consciência Do tempo Que nós estamos vivendo Deus abençoe você Pastor Ronaldo Vem aqui terminar Que senão Nós vamos ficar aqui Até amanhã Guerreiro Emanuel 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 Irmãos Enfim Igual o Divino Falou Hoje nós encerramos A semana da reforma E pra mim Vou pegar as palavras Do Divino Pra não demorar Deixa o melhor lugar No mundo Que terminar aqui Não Viu pastor Ronaldo Quero pegar Esse microfone Pra te agradecer Só ter aberto As portas Só ter acreditado Nesse projeto Foram tantas As lutas Até chegar aqui Mas a vitória Ela foi real Então que Deus Abençoe a sua vida Que Deus Abençoe a recomeçar A recomeçar Não é uma igreja Tão antiga Mas é uma igreja Que já tem Abençoado demais É uma igreja Que tem vivido O mesmo propósito De todos Se eu for parar Pra falar da recomeçar Aqui Eu vou falar a noite toda Então meu irmão Que Deus te abençoe A sua vida Obrigado por nos honrar Obrigado por ter aberto As portas Amém Amém Eu acho que Vamos encerrar Essa reunião Cadê a irmã? Vem cada um Testemunho Na hora que o pastor Luiz Começou a profetizar Ela me procurou Ali atrás A gente estava próximo É pra honra e glória Do Senhor Jesus Eu Não sou desse ministério Mas Acompanho sempre O trabalho Do Mevan E pra glória e honra Do Senhor Hoje Aconteceu um milagre Eu tenho um problema Sério de ATM Eu tenho minha arcada cruzada Eu estou precisando De fazer um tratamento Que Num canal Que já está marcado E Minha boca não estava abrindo Abria só Um pouquinho E hoje Assim que eu Estava orando O Senhor disse Pra Quem tem problema Na arcada E eu nunca vi o Senhor Orando dessa forma E eu coloquei a mão Eu tomei posse E eu estou agora Com a minha boca aberta É pra honra e glória do Senhor E Glória a Deus Porque eu recebi E tomei posse Da minha cura Aleluia Amém Se tem algo que eu Quero fazer É agradecer a nossa equipe A equipe De todos Todos os líderes Da Recomeçar Só pra esse evento Foram mais de 200 pessoas Trabalhando E Eu só tenho motivos Pra agradecer a todos E Agradecer A minha casa A minha esposa A Sâmia Minhas filhas Minha mãe Ao nosso pastor Que é o pastor Luiz Hermínio É Vendo a casa A gente servindo Com todo carinho Porque um dia Alguém acreditou na gente E Eu só tenho motivos Quando eu falo Pro pastor Luiz Porque ele Foi Foi a pessoa Foi a pessoa Na minha vida Que apontou o dedo E falou assim Eu acredito em você E isso mudou Algo aqui dentro E eu tenho falado E eu tenho falado com o senhor Que o Que eu mais quero Nessa vida É poder servir E quando Emanuel Você Conversou comigo Falei assim Cara Tá aí Pra vocês E vendo essa festa Linda e maravilhosa Acontecendo Eu só quero agradecer E a gente Fechando o culto Com a pessoa Sendo curada Então Eu queria que a gente Tirasse um minuto E a gente Começasse a agradecer A Deus por tudo Entenda Isso aqui É um dia Foi uma Cracolândia Este imóvel Teve 39 Boletinhos De ocorrência Nós estamos indo Pra 3 anos E este local Hoje Virou centro De treinamento Pro Bop Pro Choque E pro Ger E hoje Aqui Se tornou Um lugar De restauração De vidas Hoje aqui Uma vez por mês A gente recebe Uma missão Sudeste Do Mevan Nós fazemos parte Dessa família Então meu irmão Eu queria que a gente Agradecesse a Deus Que eu falei Que esse lugar Não é da Recomeçar É pra servir a cidade E esse é o nosso intuito Então fique de pé No seu lugar Vamos agradecer a Deus Um minuto Vamos mesmo Jogue suas mãos Lá em cima Vamos agradecer a Deus Por tudo Sabe que você pode Abrir a sua boca Isso Abre a sua boca mesmo E agradeça a Deus Nós acreditamos Que esses dias São dias Aonde Que o Senhor Ele está levantando Também a cidade De contagem Nós ouvimos Aqui hoje Falando sobre Os remanescentes Existem remanescentes Neste ambiente Senhor Senhor em nome de Jesus Pai nós queremos Te agradecer Te agradecer por tudo Nós queremos Te agradecer Pai Pelas Tuas misericórdias Pai nós queremos Te agradecer Porque o Senhor Nos resgatou No Lamassal De pecado Pai De um lugar horrível O Senhor O Senhor O Senhor nos tirou Das trevas E nos trouxe Para o Teu reino Teu reino de luz Então Pai Nós estamos aqui Como igreja reunida Pai nós oramos Nós Te agradecemos Pai Nós Te agradecemos Por tudo Nós Te agradecemos Por tudo A cada palavra Que foi liberada Aqui hoje Palavras de ativação Palavras proféticas Que vieram Deste trono Deste altar Pai nós Te agradecemos Por esta festa Em o nome de Jesus Amém irmão Os materiais Do pastor Luiz Hermínio Estão ali fora Nós também temos Uma praça de alimentação Que Deus abençoe Sua vida Em o nome de Jesus Amém